Piquezinha do Esquia Piquezinha do Esquia Pra soltar o vídeo, fudeu Esse é o velho máximo O que nós estoura, música em Barra Mansa Lembra do Marco Vinícius O meu moleque da pera Vai presando comigo E com o outro lado E linda E hoje o Marco Vinícius Que vai te patrocinar Senta, 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 senta E hoje o da BS que vai te patrocinar Senta, 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 senta E hoje o Marco Vinícius Que vai te patrocinar Senta, senta, senta E hoje o da BS que vai te patrocinar E se eu falar que eu tô voltando pra patrocinar O que você fala que eu tô voltando pra patrocinar Se eu falar que eu tô voltando pra patrocinar O que você fala que eu tô voltando pra patrocinar Lembra do Marco Vinícius O meu moleque da pera Vai presando comigo E com o outro lado E linda E hoje o Marco Vinícius Que vai te patrocinar Senta, 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 senta E hoje o da BS que vai te patrocinar Senta, 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 senta E hoje o Marco Vinícius Que vai te patrocinar Senta, 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 senta E hoje o da BS que vai te patrocinar E se eu falar que eu tô voltando pra patrocinar Aqui só lançamento bolado E se manda pra patrocinar